O que você tá vendo aí? Tô lendo uma nota da Esquerda Diário. Posso dar uma olhadinha com você? Pode, é uma nota aqui dos estudantes da USP que vão fazer uma paralisação contra o Bolsonaro, organizar comitês. Nossa, meu, já tava na hora de ter um comitê em cada escola mesmo. Os ataques já começaram. Depois das eleições, o que vai acontecer? Os ataques vão começar mais ainda. Vem aí, a reforma do ensino médio, a escola sem partida, a reforma da previdência e aí continua. E os sindicatos só pensam em eleição. Até agora não chamaram uma assembleia. A gente tem que cobrar mesmo. Não dá pra confiar só nas urnas pra derrotar a extrema-direita. É. Dá pra justar. Tá, né? Tem que trabalhar. Vem você também construir Esquerda Diário. Uma voz anticapitalista que exige comitês de luta pra derrotar Bolsonaro, os golpistas e as reformas.